Agora tá na hora, o TVC agora, tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua, aquele momento em que você manda pra nós aí, aquela bronca, né? Ô, quintal aqui do vizinho aqui, ó, não capina, mata gal, sujeira. A rua esburacada, a armadilha na rua, é, é a sua vez aí de falar. E hoje, né, nós vamos mostrar as imagens do João Batista Leal, morador do Jardim Progresso. Ele mandou pra nós esse vídeo, olha só a rua aí que ele está falando aí, dessa situação da Rua Isaac Marques Garcia, sobre as Boca de Lobo aí, que o pessoal tá passando a pavimentação asfalto e tá servindo de armadilha. É, as pessoas podem transitar e acabar caindo, olha aqui, ó, caindo tanto quem passa de bicicleta quanto quem passa aí pedestre. Pois é, ele tá reclamando, a gente precisa saber aí. Vamos ouvir ele, diretor, falando? Tem o vídeo dele falando aí, não tem? Bom dia, Família TVC. Bom dia, especialmente, o Israel. Israel, eu estou aqui na Rua Isaac Marques Garcia, pra mostrar pra você aí um serviço que fizeram aqui, ó. Tem nove buracos na rua desse tipo. A rua tem cinco metros só de capa. Então, isso aqui é uma verdadeira armadilha. É um buraco de frente do outro. Então, ele toma praticamente um metro e sessenta da rua. Entendeu? Vê o que você pode fazer aí, pessoal aqui, manda alguém dar uma olhada, se vocês puderem dar uma olhada. E aciona aí a fiscalização da prefeitura, pra ver esse tipo de serviço que a empresa tá fazendo. Meu muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Sr. João Batista Leal, lá do morador Jardim Progresso. Mandou, então, pra nós aí esse vídeo, reclamando dessa situação. Passou. Gente, chegou o benefício do asfalto. Mas eles estão reclamando que serviu com a armadilha. Então, a nossa equipe de reportagem vai procurar aí a prefeitura, né, pra saber aí sobre aí essa abertura aqui, que pode trazer riscos aí pro pessoal que passa transita de bicicleta. Tá certo? Obrigado, Sr. Joel.